A pessoa leva um porrada, agora tem um limite, desculpa, todo lugar que eu estou as pessoas normalmente são educadas, mas a paciência chega no limite, obviamente não dessa maneira, eu acho que tem um ponto. Nós estamos emprestando 154 bilhões de reais, mas só um ponto que eu acho importante, Narcísio é super meu amigo e ele é muito esperto. Qual que é o grande ponto que a gente tem que evitar? O cara que vai quebrar, já estava quebrado antes e que ela se amanezinha. Então, assim, claramente tem que ajudar, eu concordo, tanto que nós investimos 43 bilhões de reais no segmento imobiliário. Um milhão e meio de pessoas deixaram ser permitidos. Agora não é para todo mundo, não. Aquela empresa que já estava quebrada antes, por que a gente vai dar uma amanezinha? Então, este ajuste fino é importante, os bancos têm que fazer, por quê? O último ponto que eu falo. Já estou sendo processado também, vou fazer dois minutos para a cadeia, por causa do auxílio emergencial. Então, sabe o que tem? Tem gente do PCU dizendo que a gente está ganhando muito e tem gente dizendo que a gente está ganhando pouco. Ferrou. Ou seja, tem gente querendo me prender porque está dizendo que a gente está ganhando muito. E tem gente querendo me prender, que está naqueles caras lá que estavam antes, tampouco. Não acaba sendo preso, mas o que a gente não vai fazer? Deixar 30, 40, 50 milhões de pessoas passarem fundo. Então, é só o meu recado dizendo o seguinte, a Caixa, o banco de todos os brasileiros. Poxa, a gente está com 30 mil pessoas. Eu passo o bilhão de 45 pessoas na Caixa que tiveram coronavírus. Dois, apareceram, uma, na verdade, com 70 anos, que já estava aposentado, e outra. A pessoa, eu chorei mais do que a pessoa, a mãe. Uma pessoa em 30 mil que estão o dia inteiro. E eu já falei para a minha esposa. Se tiver qualquer coisa, eu vou tomar um litro de hidroflorio de esquina pelas coisas todas. Então, assim, eu acho que a gente está, só o último ponto, numa questão de esterilha coletiva. Quer dizer, eu posso ter 30 mil funcionários da Caixa pagando 7 milhões hoje, 2 milhões na sexta segunda. Ontem a gente abriu 800 agências. Foi uma abrida no sábado, no domingo, duas horas antes. Então, o que a imprensa quer? Que você pague e dame-se os funcionários da Caixa. Mas se morrer dois, Jornal Nacional, Presidente Bolsonaro e Presidente Pedro, irresponsáveis por que abriram. A gente só vai dando um porrada. Agora, realmente, o meu ponto é, é inaceitável, foi a primeira vez que aconteceu, eu conheço a Milena, Milene, Romínia, atleta olímpica. Quer dizer, um atleta olímpica, a esposa do atleta olímpica, a filha de 14 anos, nunca morreu. Eu não sei se eles voltaram atrás ou nele. E aí você solta o estuprador, então acho que, realmente, hoje tem uma questão. De novo, quero só reforçar uma coisa. O ministro, em um dia, resolveu um problema muito importante. Muito obrigado, ministro. O que aconteceu? Pois os barcos, os que ficam dentro da agência, não poderiam que a legislação está fora. O que aconteceu? O ministro, em cinco horas, resolveu o problema. Então, durante os próximos 90 dias, os atendentes da Caixa Econômica Federal, os guardas, vão poder ir para fora para ajudar a filha. Ou seja, tem uma filha que tem 250 agências e tem 500 pessoas na filha. E aí, com a ajuda do ministro Moro e da Polícia Federal, eles emitiram uma portaria. Então, só para finalizar, quero agradecer, ministro. O senhor registra aí, se até foi fácil de resolver, foi a Polícia Federal que resolveu. O ministro, em Récio, por favor. Volta aqui. O senhor, em Récio, em Récio. Obrigado, obrigado. Rapidamente. O que foi do plano? A dimensão internacional, o plano, evidentemente, fundamental, vai estar aqui em contato. Eu queria mencionar o seguinte, eu acho fundamental que essa dimensão internacional não seja simplesmente uma adaptação nossa ao cenário internacional, mas que ela leve em conta a capacidade que o Brasil hoje tem de instruir o desenho de um novo cenário internacional. Eu estou cada vez mais convencido, o Brasil tem hoje as condições e a oportunidade de se sentar na mesa de quatro, cinco, seis países que vão definir a nova ordem mundial. Hoje em dia, na conversa do presidente com o primeiro estadio, o indiano disse que vai ser tão diferente o pós-coronavírus, o pré, quanto o pós-segura-guerra, o pré. Eu acho que é verdade. E assim como houve um conselho de segurança que definiu a nova ordem mundial, cinco países depois da segunda guerra, vai haver uma espécie de novo conselho de segurança que nós temos dessa vez a oportunidade de estar nele e acreditar na possibilidade do Brasil influenciar, ajudar a formatar um novo cenário. E esse cenário, acho que tem que levar em conta o seguinte, estamos aí revendo os últimos 30 anos de globalização, vai haver uma nova. O que aconteceu nesses 30 anos? Foi uma globalização cega para o tema dos valores, para o tema da democracia e da liberdade. Uma globalização que a gente está vendo agora, criou um modelo onde no centro da economia internacional está um país que não é democrático, que não respeita os direitos humanos, etc. Essa nova globalização acho que não pode ser certa. Tem que ser uma globalização, tem que ser uma estrutura que leve em conta, claro, a diversão econômica, mas também essa definição da liberdade do valor. E da mesma maneira, acho que o plano, apontando para isso, na nossa dimensão nacional, também não pode ser um tanto certo para essas dimensões daquilo que nos traz, que traz o projeto do presidente. E é não simplesmente a eficiência, a pujança, o crescimento econômico, mas a liberdade, a combate à corrupção, a reinvenção do Brasil livre, no Brasil livre dessas mazelas de direitos. Obrigado. 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 É o último... É o último. Por favor. Tem nada. É só, vou... Vou voltar... Vou voltar aqui numa história breve. Triunfo e lembrar que no fim do governo do ano, a taxa de julho, saia 14,5% a curto, mas, passado o lugar a 20%. E aí, quando a gente olha o que aconteceu e que proporcionou a taxa de julho, aí, é interessante, porque teve um dia, 18 de agosto, saiu uma manchete no jornal e todos os elementos apontavam que ia ter o teto de gás. Naquele dia, o valor de juros começou a cair e foi quando, depois, o presidente do Constitucional anterior começou a cair os juros. Ele caiu os juros até o início de seis meses, estabilizou, teve a incerteza das eleições, com a incerteza do PT poder votar, a taxa piorou. Depois, curiosamente, quando o mercado entendeu que ia ter a previdência, foi quando abriu o espaço para colocar os juros novamente. Então, a razão dos juros terem, queridos, 14,5, 15 ou 20, para o que dá hoje, foi o fato da sociedade e do mercado impedir o governo que ia ter disciplina em relação às contas de governo. Isso a gente não pode esquecer. Se me permite, Almeida, então você está dizendo aí que não só a Selic tem como a taxa longa, nós devemos, basicamente, a PEC não tem a preço. Estou dizendo exatamente isso. E depois, também, a previdência. Então, dito isso, eu acho que é importante a gente passar essa mensagem. Um outro tema só, em relação ao plano, três pontos só que eu acho que são importantes. A gente tem feito reuniões entre os banqueiros centrais de vários países do mundo, quase todas as semanas. Eu acho que tem três pontos que são importantes. Primeiro, existe um consenso hoje, que o mundo privado está com muito medo de tomar risco. Então, que não vai ter como ter uma saída rápida sem que o governo não entre, de alguma forma, no mundo livre. Porque o mundo privado está com muito medo. Mas, a gente tem o fator medo, que é o fator que o doutor me ensinou, que eu acho que é muito importante. Se amanhã você tem que ter metido todo mundo no estado de futebol, que é um jogo, será que todo mundo vai sair de casa e vai? Qual é o fator medo? E o fator medo é interessante, porque quanto mais informação você tem, mais medo você tem. Porque a mídia joga medo. Então, você tem hoje uma classe mais alta, que tem mais medo, que é para trabalhar, exatamente porque tem mais acesso à informação, e tem informação em dia exato. Então, o primeiro ponto é esse ponto de tomar risco. O segundo ponto, rápido, é um termo de lógica que está muito crescendo também, está crescendo bastante, que é análise, que é uma análise, que é uma análise de evento próximo. Quando você faz uma ajuda, quando o governo faz um gráfico, geralmente acontece duas coisas. Ou você bota fundo perdido, ou seja, esse gasto não vale nada, e aí vai ter um reflexo na economia, na caixa de juros, ou as pessoas exageram e falam, esse gasto vai ser multiplicador. Provavelmente não é nenhuma coisa nem outra. O que eu acho que falta de analisar o gasto do governo é o quanto desse gasto que eu recupero lá na frente, via preservar emprego, via manter uma empresa viva, que ia morrer. Então, eu acho que falta análise completa do gasto. O gasto nunca é fundo perdido. Também ele nunca é multiplicador, ele é o mesmo caminho de uma coisa e outra. O que eu acho que falta é a análise de eu vou gastar tanto, e esse gasto vai ter essa dificuldade. Por exemplo, existe uma percepção do mercado que dinheiro para o governador e prefeito é dinheiro para o governo fora. Pode ser que seja mentira, mas existe essa percepção hoje. E tem vários vídeos rodando por aí, os senhores devem ter vídeo de que o dinheiro vai para a prefeitura e não vai parar, porque vai em meio intangível, é difícil de controlar. Vai em um problema que você nunca tem como monitorar. Então, eu acho que é importante esse tema de fazer essa análise, que é temporária, e realmente escolha a eficiência do gasto. E, por último, o último ponto, conversando com o investidor, a gente tem feito isso, inclusive nós fizemos uma conversa, dois bancos centrais, um investidor, inclusive de infraestrutura, e o problema principal que aparece em toda a conversa no Brasil, do investidor privado, é que, no passado, toda vez que o investidor privado entrou, teve muita sacanagem. Tem uma governança super importante. Então, eu estava conversando com o Marinho, a coisa mais importante desse projeto, na minha opinião, é garantir que a governança é boa. O investidor privado tem certeza que ele vai estar junto com o governo, ou ele vai ganhar grande parte do mundo risco, às vezes o governo vai tomar um pouquinho, mas que é uma coisa que ele não precisa se preocupar na frente da governança. E o jeito de melhorar a governança é colocar agentes internacionais que fazem governança mundial. A gente conversou um pouco sobre isso. É só isso. Obrigado. Muito obrigado. Ministro, parabéns pela ideia, mas eu preciso lembrar e eu preciso fazer sempre isso, para que a gente não perca o foco, a questão de valores, ministro. Esse governo tem cuidadosos valores. Não se pode construir nada neste governo sem a gente trazer valores. Nós estamos sabendo, e a gente está falando o exemplo todo, que nós não seremos mais os mesmos depois dessa pandemia. O mundo não será mais o mesmo, não aconselhamos mais o mesmo, e nós vamos ter que fazer uma revisão de políticas públicas no mundo todo e no Brasil. Nós vamos ter que nos reivindicar, com certeza. Neste momento, o que nós estamos vendo aqui no nosso comitê? Nós estamos buscando dados e não estamos encontrando dados. Nós recebemos um governo que não tinha dados. Os dados que nós tínhamos eram falsos, mentirosos. Um Brasil de achismo, um Brasil de talvez, eu acho que é, talvez sim, talvez não. Políticas públicas construídas até agora nessa nação em cima de talvez e de achismo. Nós vamos ter que rever muita coisa. É um país plural. Quando a gente foi buscar os pontos tradicionais agora para a gente construir, o entendamento, o autologismo, nós descobrimos que é isso. Nós temos 1 milhão e 300 mil ucranianos no Brasil. Ninguém nunca falou de ucranianos para nós.